Música Deixem para um queque Ora bom, temos aqui uma vendora de queques Olha, esses queques são originais São originais Originais da paspelaria, não é? Ai, é limpinho Pois tu que as fizeste? Sim, sim Até custa um queque nos dias que gorem 25 25 que? Cêntimos 25 de cêntimos é um queque? Está muito caro São muito bons Ok, qual é o nome destes queques? É queques queques? Não tem nome, é queques. Ok, olha lá, o que é que leva um queque nos dias que correm? Farinha? Ovo. Ovo. Chocolate. Chocolate e aquela coisa que tem por cima? É a Kinder, é a Kinder. A Kinder? Ah, olha, isso faz mal a dentuça ou nem por isso? Ora, mostrem lá a vossa dentuça. Ih, tanto dente, meu Deus. Ok, eu acho que isso fazem muito mal, mas é bom, mas é feira de São Martins. Ah, mas são muito bons. Está bom, 25 cêntimos. Não vim no mal nenhum, porque eu comprei tudo. Está certo. Ora bem, deixa eu ir ali fazer uma entrevista. Oh, aqui é a menina Luciana. Luciana, já se vendeu muito hoje? Está. Ok, quantos milhões de euros já lucraram hoje? É, não está para comprar. Uma fortuna. Olha, onde é que está o guito? Quem é que guarda? O guito. Onde é que anda o colo? Ai, Jesus Cristo. Por acaso é muito bem escolhido. É a pessoa mais musculosa da turma. Ora, fazem músculo. Quem se meter contigo leva uma coça, não é? Olha, e quanta fortuna é que já tens aí? Não pode. Não pode, é segredo? Ok, mas muito assim a tira. Pai, mais de 200 euros. 100 milhões. 100 milhões de aéreos. Ah, Laura, muito bem. Ok. Ora, bom negócio. Continuação. Está já. É a borla? Olha, vai e faz 50 centros. Oh, que caramba. Isto é tudo assim muito complicado. Pá, até logo, até logo. Tchau, tchau. Ora, bom dia. Bom dia. O que é que se vende aqui nesta banca? Tosta mista. Tosta mista? Mas eu estou aqui a ver bolos. Não, isto é para guardar o salto. Para mim, vocês já compraram as tostas mistas feitas no Spancado, é verdade? Não. Vocês são especialistas em tostas mistas? Estou. Como é que se faz uma boa tosta mista no dia que correm? Pão, queijo, pião, pão, pão e chavete. E manteiga. E este quer ser um pronome muito importante. Olha, e esta torradeira? É apropriada para tostas mistas ou não? É? Onde é que vocês arranjaram esta torradeira? Na casa da Joana. Na casa da Joana. A casa da Joana tem tudo, não é? Maravilha. Olha, e quanto é que está a custar uma tosta mista? 50 centros. 50 centros. Um euro? Ai, como é que é? 50 centros. 50 centros. 50 centros. Estavam-me a engrupir. Ah, olha, e já me engano muita tosta mista hoje? Nenhuma. Não está com muito sucesso ainda. Pronto, ok. Olha, boa sorte. E boas tostas mistas. Até já. Até já. Até já. Então, qual é a especialidade da barraca? Qual é a especialidade? Se eu chegasse aqui e quisesse fazer um brelo de um jantar, como é que eu começava? É isso, um brelo de um jantar. Um brelo de um jantar é a hora em que a gente se come. Ok, vamos lá então. O que é que eu começava por comer? O que é que eu recomendo? O que é que eu começava por comer? O que é que eu recomendo? Ok, é isso. Então, se eu começasse pelas sobremesas no jantar, por onde é que eu começava? Diga-me lá. Bolo. Bolo. Bolo, quem é que vês este bolo? O canha? Tu vês este bolo. Ah, vês este. Tu sabes fazer bolo. Ah, vês este. Categoria, meu. Ok, ok. E depois, para onde é que seguias? Vós tomar miéros? Ok, 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 ok. Olha, quem é que toma conta do dinheiro nesta barraca? Uuuu! Porquê confiaram na Matilde para tomar conta do dinheita? E vocês não são? Não pensaram no Rui? Não, não foi não. Olha outra coisa, não vendem bebidas alcoólicas aqui? Os peitos só são suminho natural. É natural. Isso é suminho natural? De laranja. De laranja. Ah, não há coisas malucas aqui. Não. Ok, muito bem. Olha, e o negócio está a correr bem ou não? Está bem. Muito bom. Está bom, bom negócio e até já. Tchau, 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 tchau. Ora bem, porquê que vocês não estão na feira? Com a casa de banho. Estão na casa de banho? Com o copo na mão? Cá para mim estás a beber coisas ilícitas. Estás a beber coisas que não se pode? Hã? Ok. Foste à casa de banho fazer o quê? No meio de uma feira de São Martinho? Mas gosta de roubo com o moço, mas é espalhinho. Não estou a perceber nada, mas já estou a perceber. Foste acompanhá-lo, é isso? É. Ah, ele sempre vai à casa de banho, tu tens que o ajudar, é isso? Isso nesta feira há coisas muito esquisitas. Ok. Está bom, boas tostas mistas. Até já, até já. A barraca do Magusco, que é esta aqui, muito gira. Já vendeu muita coisa hoje? Já vendeu muita coisa. Então expliquem lá. Um bolo, panquecas, cebolas, ok. Ora, qual destas coisas foi feita por vocês e qual destas foi comprada nesse panqueado? Este pão foi feito pela Lurdes. Pela Lurdes? Este aqui foi feito pelo Alex. Por quem? Alex. Ah, o Alex tão prendado. Um pudim feito pelo Alex. Pela Matilde. Pela Matilde. Isto aqui foi feito pela Jana. Peraí, ainda não percebi. Isto é daquelas coisas que dão na missa. Não é? Não, não. Ah, e mais? Este pão foi feito pela Maria Inês. Maria Inês. Olha, outra coisa. Imente-se bebidas alcoólicas nesta barraca. Há um bocado vi umas meninas aí no chão. Ainda estão? É por isso que me leva a perguntar. Será que estão ali noutras coisas complicadas? Sim. Ela está bem mágica. Ah, olha, olha, olha. E quem é que toma conta do dinheiro aqui nesta barraca? Ui, bem escolhido. O Eric, se por acaso viessem a saltar, o que é que farias? Eu, lá, vou direto. Ai, também não. Fugias? Vá, 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 vá. Atiravas com a abóbora? Ah, ok. Agora são 8 euros. Até já, bom negócio. Ora, bom dia, novamente. Ora, se eu tivesse que preparar um belo de um batizado, o que é que recomendavam para comprar? Uma tosta mista? É belo de um batizado. Ah? É um batizado. Eu consigo organizar um batizado com as coisas que estão... Primeiro lugar, sumo. É sumo. Sumo daquilo? Ui, isso é tão parado ali no seu sampaio, não é? Não, deixe-se que falam. Deixem-se que tínhamos o copo ou o sumo do copo? Não. Ok, eu sumo. Ok, e depois, o que é que recomendam aqui? Os clássicos. Tostas mistas e clássicos. Tostas? Vai ser um batizado maravilhoso. Nós, eu não lhe darei. Ok. Olha. Batatinha doce. E uma quê? Batata doce. Uma batatinha doce. Que maravilha. Ah, tem. E nada, está a fazer a batata doce. Ah, tem. Outra pergunta. Ah, peraí, peraí. Que é lá, qual é? Como que é? Que linda. Ah, pois comecei no bolo. Eu acho que a mãe dele não vai ficar muito contente quando souber que desapareceram estas lembranças de família lá em casa, não é por nada. Ah, certeza. Bom. Olhem, outra coisa. Quem é que toma conta do guito? Ah? Quem é que toma conta do pilina? A Maria de humor. E já lucraram muito? Ui, tanto money! Quanto é que está aí? Quanto é que está aí? Uns 15 aéreos. Bem bom. Ok. Boa feira. Até logo. Tchau, tchau. Eu já comei um creme, eu já comei um bolo. Eu já comprei brigadeiro, já comprei bolo, já comprei crema. A sério? Tu ainda tens dentes? Agora mostraste a tua dentuça. Tantos dentes, mano. Muito bem, muito bem. Foi aqui que eu comprei uma suculenta, não foi? Já aluaram a minha suculenta? Ai, os malandros. Tá, 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 tá. Boa feira. Tchau, tchau.